Oi gente, bem-vindos ao canal e a mais uma receita. E hoje é dia de bolo, gente, delicioso e super fácil. Bora começar? Aqui gente, eu tenho um copo tipo americano de leite, 200 ml. Vou adicionar uma colher de sopa de amido de milho. E vou misturar bem até dissolver. Vou reservar. E a parte aqui eu vou utilizar três maçãs médias. Vou descascá-las e cortá-las em cubinhos não muito pequenos. Vejam só como ficaram. Vou reservá-los aqui um pouquinho. E em uma panela eu vou adicionar 3 quartos de xícara de açúcar. Vou levar ao fogo mexendo de vez em quando até o açúcar derreter e formar um caramelo. Olha só gente, nesse ponto aqui eu vou baixar o fogo para mínimo. E vou adicionar o equivalente a uma colher de sopa de manteiga. Misturo até derreter. E em seguida, gente, eu vou adicionar as maçãs picadinhas. Aumento o fogo novamente e dou uma misturadinha aqui, gente. E vou deixar até o caramelo dissolver completamente. E reduzir um pouco o excesso do líquido que as maçãs vão soltar. E em seguida, vou pegar a misturinha de leite com o amido que eu havia reservado. Mexo um pouquinho para o amido sair do fundo. E adiciono a mistura no caramelo de maçãs. Adiciono também, gente, canela em pó a gosto. Feito isso, vou mexendo sempre. E deixo cozinhar bem, gente, até engrossar. Esse ponto aqui. Olha só. Desligo o fogo e deixo reservado esfriando. E a partir em outro recipiente, eu vou adicionar 3 quartos de xícaras de açúcar. Uma pitadinha de sal. Uma colher de sopa de açúcar de baunilha. E três ovos inteiros. E agora, gente, eu vou misturar bem aqui até dissolver completamente o açúcar. Lembrando que o açúcar de baunilha também pode ser substituído pela essência. Em seguida, adiciono um copo de iogurte natural. Lembrando de retirar o iogurte uns 10 minutinhos antes da geladeira. Misturo bem até incorporá-lo. E adiciono meia xícara de óleo. Misturo novamente. Feito isso, eu vou pegar aqui uma peneira. E vou passar por ela, gente, duas xícaras de farinha de trigo. E uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Vou peneirar uma parte aqui. Aproximadamente a metade. Misturo bem até incorporá-la. E feito isso, vou peneirar todo o restante. E agora é só misturar bem até que a massa fique bem lisinha e homogênea. Vejam como fica a textura da massa. Em seguida, gente, eu vou pegar a forma que eu vou utilizar. A minha aqui, gente, já está untada com manteiga ou margarina. Quem preferir também pode enfarinhar bem. Agora vou colocar a massa na forma. Espalhe um pouquinho para deixar bem nivelada. E em seguida, adiciono o caramelo de maçãs. Gente, esse caramelo fica incrível. Pode ser servido até como sobremesa. Agora vou espalhar aqui um pouquinho sobre a superfície. E depois disso, gente, eu vou misturando assim com a colher. Para que fique bem mesclado na massa e também bem distribuído. Olha só. Em seguida, gente, eu vou adicionar aqui 30 gramas de amêndoas laminadas. Gente, quem preferir também pode utilizar nozes ou castanhas da sua preferência aí. Em seguida, leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinha, é só desligar e retirar do forno. Eu polvilhei aqui com o açúcar de confeiteiro para servir, que é totalmente opcional. E vejam só que coisa mais linda que fica isso, gente. É um bolo delicioso. Super fácil de fazer. E que fica incrível. Sugiro que vocês experimentem. Vale muito a pena. É super fofinha. E o sabor é sensacional. Espero muito que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.